Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um box aqui, receber uma caixa da Mundos Infinitos, então vocês vão conferir o que eu adquiri e também falar de uma promoção, o cupom Relâmpago, muito bom, se não me engano, acho que é a melhor promoção até agora da Mundos Infinitos, só que ele vale só até hoje, dia 1. Então fiquem espertos, vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. Bem pessoal, esse cupom no site da Mundos Infinitos, ele dá 33% de desconto nos produtos da Panini, todos os produtos da Panini, menos aqueles que estão garimpados naquela aba específica do site da Mundos Infinitos. Então a chance de você comprar um Omnibus, pegar as sagas, pegar a mangá, afinal de contas, 33% de desconto ajuda e ajuda muito. Para quem não conhece o site da Mundos Infinitos, eles entregam perfeitamente, entregam muito rápido, me surpreende sempre quando eu pego uma encomenda e chego aqui em casa. Então a chance de você aproveitar. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês baixam aqui esse vídeo, vocês vão ver aqui na descrição. A primeira coisa que é, é esse cupom, é a validade e é o link direto para poder validar e ajudar aqui o canal do HQ Exaço. Então fica a dica aí para vocês, então corram aí caso você queira comprar alguma coisa que só vale até hoje, dia 1 do 3, às 11h59 da noite. Bom pessoal, então está aqui a caixinha, ó. Será que ela é bem parecida com a da Panini? Claro que ela é bem mais protegida, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu abrir. Tem o isopor, ó, para proteger o material, né, como de costume. Vou tirar aqui sem fazer sujeira, será que eu vou conseguir? Vamos lá. Não, não vou conseguir, caramba. Ele é bem embalado. Ah, eu vou ter que jogar, vai. Vou ter que jogar, senão eu não vou tirar isso aqui nunca. Ai, caramba, olha aí, ó. Está aqui. Deixar esses títulos para o lado. E colocar aqui dentro da caixa, para depois lacrar ela, né. E colocar no resclado aqui, na minha casa. Então, são três materiais aqui, que eu coleciono. E eu estava precisando deles, inclusive, para fazer vídeo no canal. Então, temos aqui esse papelão, o plástico bolha. Mais perfeição que isso, eu acho impossível, né. Os caras realmente embalam, embalam bem. Então, vamos abrir. Esse papel vegetal aqui, ó, da Mundo dos Infinitos. Vou deixar de lado, para não estragar a surpresa. E vou mostrar item por item. Vamos começar com esse daqui, ó, o Manga Theater. Fechando esse título do Akira Toriyama. É o volume 3. Eu estou aqui com o volume 1 e com o volume 2. Não li ainda. Então, como eu já tenho esses três volumes. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo ler eles, né, de uma vez, os três. Aí eu faço um vídeo. Mostrando para vocês se vale a pena ou não a aquisição. O interessante é que esse volume 3, ele mudou bastante a questão do layout, das cores. Eles, ó, está até aqui do lado, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele é preto, 1 e o 2. Mas isso provavelmente deve ser algum lance de direito lá fora. Deve ter saído assim. Estranho. Vamos ver um pouquinho da arte. Traço inconfundível, né. Do Akira Toriyama. Olha só. Até tem alguns personagens aqui que parecem, né. Alguns aí de Dragon Ball. Não parece aquele vilão do Super? Uma mistura com o céu, né. Com aquele... Esqueci o nome dele. O Hit, né. Do Torneio dos Deuses. É parrodão. Tem mais de 200 páginas aqui, parece. Tá aí o primeiro, um mangasinho. Fechando o título da Akira Toriyama. Vamos para o próximo. Eita, esse é bom. Oh, coisa linda aí, galera. Olha só. Buda, o volume 4 da editora JBC. Estou devendo o review do volume 3. Ele está na pilha ali. Falta ler o volume 3 dele. Aí eu vou mostrar esse quadro para vocês também. Provavelmente desses mangás eu vou fazer um quadro de mangás. Aí eu faço um rápido review de todos esses que eu vou ler. Mais o volume 1 e 2. Já achei um espetáculo. Creio eu que a qualidade deve se manter desse título de Buda. Que a gente vê ele um pouco mais crescido, né. Vamos ver esse volume 4. O que vai abordar ele aqui, ó. Legal, né. Material em preto e branco também. Agora ele tem uma sobrecapa também. A lombadinha formando um desenho, né. Colocar todos da coleção vai ficar legal. E agora temos mais um aqui. Ah, ó. Olha que legal, ó. Vem esses saquinhos, né. Para você colocar o material. Como veio 3 itens, eles enviaram 3. Para eu colocar. E vem essa fitinha. Você tira aqui e lacra. Uma gramatura bem legal. E olha, faz a diferença, viu. Pessoal, pensa que não. Na hora de você conservar seu material. Eu estou limpando aqui meus montantes da Evolu Kit. E tem alguns que não estão no saquinho. E tem uns que ficaram feios demais. Feios demais. Deteriorou o negócio. As páginas ficaram estranhas devido ao pó. Com outra cor. Tá horrível. Mas os que estão no saquinho estão 100%, viu. Então isso faz a diferença. Preciso focar mais nisso. Na hora de eu ver aqui a minha coleção. E o próximo. Aê, ó. A saga do Batman, mais recente. O volume 23. Já percebeu de todos. O volume 1 ao 22 eu já fiz. Aí estou devendo para vocês. Desse volume 23. A capa ali, ó. O Batman. Com destaque meio de um roxo, né. Esse título que, por enquanto, não vai ter fim, né. Yangtze e ação na Chinatown. Vamos ver um pouco da arte. Pega aqui essa fase de 1990. Vamos ver um pouquinho aí, ó. O destaque desse Robin, né. Como eu falei para vocês do volume anterior. Pelo menos essa fase aqui da saga do Batman. Uma leitura mais rápida. Mais fácil, né. Não tem tanto balão, tanto texto assim. E eu estou curtindo demais. Curto muito essa fase. Para te falar a verdade, ó. Hoje, a saga que está mais me dando vontade de ler é a saga do Batman mesmo. Realmente. Mas depois eu vou falar sobre todas essas histórias. Com todos aqueles detalhes que vocês conhecem. Então, está aí, ó. Mais uma saga na coleção, cara. Mas essa aqui está com cheirinho de nova. Direto da gráfica. Então, está aí, ó. Saga do Batman. O volume 23. O fantástico Buda. O volume 4. E o finalzinho. Último volume de Manga Teeter. Volume 3 do Akira Toriyama. Todos adquirem no site da Mundos Infinitos. Qualidade aqui, ó. Não veio nada amassado. Material 100%. Recomendo, galera. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende aproveitar esse cupom relâmpago do site da Mundos Infinitos. E também comenta aqui embaixo o que você achou da minha aquisição. Curtiu esses materiais. O que você pretende comprar. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto